O fortalecimento das instituições é o único caminho para edificarmos a nação que a todos nos orgulha. Para que isto aconteça, um dos passos fundamentais tem a ver com a implementação do poder judicial cada vez mais independente e mais eficiente. Um poder judicial que sirva para o equilíbrio da governação e garanta a supremacia do direito sobre todos os angolanos e todas as instituições. Porém, um sistema de justiça necessário ao pleno desenvolvimento econômico e social da Angola não cairá do céu. Terá de ser obrigatoriamente o resultado do trabalho de todos nós aqui presentes e de todos aqueles que integram a estrutura da justiça. Em nome dos 12 mil advogados inscritos na Ordem dos Advogados de Angola que me orgulho representar e dou nota aqui que também incluo os advogados que estão emprestados ao Executivo, à Presidência da República e até ao Poder Judicial manifesto a nossa absoluta disponibilidade para contribuir e colaborar ativamente com todas as instituições e entidades visando melhorar o nosso Estado de Direito e o bem comum de todos os angolanos. O novo ano judicial traz consigo vários desafios, desde os mais antigos e já conhecidos, como também novos desafios que exigirão de todos nós, enquanto nação, resiliência e sagacidade para os enfrentar e ultrapassar, encontrando as melhores soluções que sirvam de forma adequada o nosso país. Alcançamos bons e inequívocos resultados no combate à corrupção e, como corolário direito deste programa, operou-se a apreensão e recuperação de imóveis nos quais foram instalados vários serviços públicos que se encontravam a funcionar em instalações degradadas ou pouco dignas, sendo disso exemplo os vários tribunais agora melhor equipados. O Executivo tem o compromisso permanente de continuar a investir em infraestruturas e na melhoria das condições materiais de trabalho dos órgãos de justiça. O fortalecimento do nosso Estado de Direito passa também pelos órgãos de justiça, em que se requer uma justiça que seja justa, equitativa e célebre, que sirva às pessoas, às empresas, à sociedade e ao Estado. Em colaboração com as estruturas competentes do Poder Judicial, o Executivo está a trabalhar para implementar o Programa de Informatização do Sistema Judicial, devendo abranger os tribunais e a Procuradoria-Geral da República, com vista à sua modernização e aumento da eficiência e celeridade na atuação desses órgãos. A informatização dos tribunais vai possibilitar que o magistrado possa praticar atos a todo o tempo e, a partir de qualquer local, podendo ter acesso ao processo por via remota. Se bem implementado, será mais um contributo relevante para vencermos a morosidade processual que ainda se observa em todos os níveis da nossa justiça. Minhas senhoras, meus senhores, os tribunais são o último recurso para garantir que a justiça seja feita em cada situação concreta, devendo ser garantido a todos o direito fundamental a um julgamento justo e equitativo. Daí que não devem existir suspeições fundadas em relação à ética e idoneidade dos nossos tribunais, muito menos sobre a conduta dos juízes e procuradores no exercício das suas nobres funções. O combate à corrupção deve ser feito com justiça e de forma objetiva, ponderada e independente e merecer especial atenção aos órgãos judiciais, sem descurar os demais crimes, os que atentam contra a vida humana e a integridade física das pessoas, os crimes econômicos, os que agridem o ambiente e outros não menos importantes. O presidente da República faz um discurso interessante que nos leva a pensar e a refletir nas denúncias que Mangenas faz à volta do tráfico e contrabando de combustível. E o presidente da República está aqui a pedir que o aparelho judicial, neste caso os tribunais, prestem atenção a este fenômeno, que é não só do tráfico de combustível, como também do tráfico de diamantes. E a primeira pessoa que nós vimos a falar sobre este tema, uma delas é Mangenas. E esta semana, o SIC apareceu na pessoa do seu porta-voz a desvalorizar as denúncias de Mangenas, dizendo que não tem valor. E está aqui o presidente da República a falar do assunto no seu discurso. Aliás, e não foi só o presidente, o próprio presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, também menciona isso no seu discurso. Portanto, nesta abertura do ano judicial, tivemos aqui o presidente da República e o do Tribunal Supremo a tocarem exatamente no mesmo tema. Até parece que os discursos foram feitos pela mesma pessoa. Lourenço fala do contrabando de combustível, fala dos diamantes, Joel Leonardo também fala disso. João Lourenço fala dos tribunais de comarca, Joel Leonardo também fala nisso. Há muitos pontos em comum no discurso dos dois. Só que a diferença é que o discurso do João Lourenço, a dada altura, na fase inicial, parece um discurso de um chefe da justiça. porque ele faz aqui balanço dos tribunais de comarca, que são cerca de 38, e faz promessa que o Executivo vai se empenhar mais em concluir com demais projetos para a reabilitação de apetrechamento dos órgãos, ou mais, dos outros tribunais. Fala também do Inarese, que é o órgão que forma os juízes, que formou 364 magistrados, 183 juízes e 181 do Ministério Público. Ele faz aqui um balanço. E justamente é um discurso também que está-se a falar ali da independência dos órgãos de justiça face ao poder executivo. E o Presidente aqui está a mostrar que tem uma justiça que depende dele. E o próprio João Leonardo também apresenta isso. No seu discurso, há uma parte, creio que, no meio, que ele está a agradecer o Presidente pelo empenho e fala da obra do novo tribunal de comarca de Luanda. No início, ele fala da necessidade, ou melhor, fala de haver uma certa independência. Depois ele admite que há uma interdependência entre todos os órgãos instituídos em Angola. Depois ele vai... e aí ... ... Legenda por Sônia Ruberti